A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco, na 21ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Luz nas Trevas. Nobres amigos e amigas que constituem a mesa diretora desta efeméride, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através das redes sociais, pela internet, pelo rádio, nossos votos de muita paz. Eram dias tumultuosos. Catarina de Médices encontrava-se profundamente abalada. O imenso castelo estava visitado pela angústia e a expectativa. O cardeal e duque de Guisa procuravam trabalhar o filho de Catarina, que então reinava, para que uma decisão fosse tomada. Poucos meses atrás, a rainha da França receberam o convite de Felipe II de Espanha. para um encontro, além da fronteira da Espanha com a França, de modo a estudar problema capital para os dois países e, por extensão, para a Europa. A Espanha se houvera divorciado da Holanda. E a questão religiosa viera a lume. O cardeal de Guisa estava comandando as melhores tropas da senhora rainha de França. E, por outro lado, um homem devotado à fé cristã, diga-se, fé castrólica. O duque de Alva, na Espanha, prometia realizar um movimento ideal de destruição do inimigo comum, o protestantismo, o protestantismo. Mas, de última hora, depois que Catarina saiu do palácio em Paris, com duzentas damas e todo o conforto para se encontrar na fronteira com Felipe II, este retrocedeu. E procurou mandar pedir desculpas à mulher apaixonada, enviando no seu lugar o duque da tradicional família Alva. Para ela foi um golpe diplomático, como se Felipe não desejasse cumprir a promessa real. Mas, naquela oportunidade, o cardeal de Guisa, num diálogo inovidável com o duque de Alva, resolveu tomar uma decisão fatal. E o duque de Alva disse ipsis verbis, o rei aguarda que a França realiza o ideal de todos nós católicos. Eu desejaria celebrar um tedeu na Catedral de Madrid com as velas que fossem produzidas pelo sebo das carnes protestantes. Se esse dever for cumprido, assinaremos outros tratados de paz e governaremos o mundo europeu com a soberania da fé católica. Mais tarde, em uma noite sombria de angústia e de expectativa, porque Catarina estaria casando a sua filha com o jovem duque que morava na Normandia e que era protestante. O casamento era mais uma negociação de Estado do que propriamente uma festividade afetiva. E havia nisso um golpe da terrível soberana. Era uma maneira de fazer que viessem a Paris os protestantes que se encontravam espalhados no território francês. Era o ano de 1571. E na noite de 24 de agosto, uma noite abafada, a duquesa de Guisa, mãe do cardeal, com um pedaço de papel na mão, dizia à rainha amedrontada, peça seu filho para assinar. Se ele assinar, extinguiremos a lepra que toma conta do mundo e mostraremos o poder da fé cristã. Diga-se mais uma vez. Católica. Catarina tem o papel na mão. Ela está angustiada. São mais ou menos 23 horas. Ela traz uma lâmpada portátil. O jovem rei se caracteriza por um personagem marcado por extertores de rápida esquizofrenia, inquietações, ciúmes dos irmãos, mas devotado servo da própria mãe. E ela diz, assina, assina esse documento, porque poderemos impedir do casamento da tua irmã com esse herange. Ali no meio da penumbra da imensa sala está uma menina de 11 anos que veio do interior da França para ser educada nos igores das acompanhantes da grande rainha. A menina está estupefacta porque acompanha um dos momentos mais graves da história da França. É testemunha sem saber o que está acontecendo. O rei é tomado de irritação. Toma o papel da mão de sua mãe e diz, é para matá-los? Então, quem mata em todos tem uma crise e coloca o anel com as armas reais e a flor de lis no pedaço de lacre que está agora transformado quase numa chama e então assina o destino da noite francesa. A rainha sorri, ele blasfema e se atormenta no salão nobre. Ela entrega a duquesa de Guise e esta vai atravessando o imenso corredor na direção da última janela do palácio hoje Louvre. A igreja de São Pedro de Luxe Roy é uma pequena catedral de natureza gótica. Ela está à frente da parte terminal do Louvre. É uma rua estreita separada por uma grade com aproximadamente dez metros de distância do imenso palácio. A duquesa de Guise ergue uma lamparina e movimenta e o sacerdote na torre tange o sino que dava a ordem de começar a matança. Era a véspera de São Bartolomeu. E de imediato as tropas correram pelas ruas de Paris também pela rua de Lotharruar para alcançar a residência de um grande navegador de quem Catarina tinha mágoas profundas e era protestante. A matança é dolorosa. Os cadáveres vão sendo amontoados. atirados ao rio Sena cujas águas são transformadas em borras de sangue e onde flutuarão os cadáveres que serão devorados pelas aves de rapina. A madrugada daquele agosto terrível começa ainda com muita névoa e os gritos de vitória assinaram quase 25 mil assassinados. A noite de São Bartolomeu na história da humanidade é uma das páginas mais negras da intolerância da criatura humana na sua paixão veemente por determinados objetivos egóicos porque ali estavam misturadas as paixões políticas as paixões afetivas e as paixões do poder que a Catarina descendente da nobreza italiana desejava assinar parar de maneira inorvidável o seu castelo no Rio Noir na região dos grandes castelos iria fazer dela quando mais tarde viúva e amargurada contemplasse as águas do Rio Noir pensando na tragédia que era desencadeada Demos um salto quântico na história da França É o dia 14 de julho de 1789 Há uma grande inquietação Os partidos políticos estão sendo panfletados Luiz XVI governa mas não governa Há momentos em que ele está nos arredores de Paris e ao lado da Austríaca como era conhecida Maria Antonieta a jovem rainha que se tornara protetora da França pelo matrimônio tem os seus filhos numa ternura incomparável e no café de Paris onde se sentavam os intelectuais Voltaire mais tarde ou no Rê de Balzac quando de repente levanta-se uma voz e diz hoje ou nunca mais ali estavam alguns filósofos desgostosos com o poder divino dos reis o totalitarismo dessa herança nefanda de que os reis eram elegidos por Deus e podiam mandar sobre todas as cabeças amparado pelo clero revoltava desde Voltaire a Rousseau e do eminente pensador à cultura moderna dos direitos humanos e aquele grupo de entusiastas filósofos e alguns desocupados da ralé marcha na direção de uma das praças colossais onde está erguida a terrível Bastilha o castelo da Bastilha medieval é o maior depósito de pólvora da Europa os seus muros tomam conta do imenso quarteirão está sempre defendido por guarnições ferozes mas não naquele momento como se houvesse uma conspiração estranha a guarda estava descuidada e aqueles que se diziam os revolucionários de uma nova era tiveram relativamente a maior facilidade de invadir o castelo dos horrores submeter a guarda e começar a demolição naquele 14 de julho de 1789 que ficará consagrado como a queda da Bastilha e é uma espécie de austo novo para as colônias americanas do norte do centro e do sul a revolução se alastra o palácio imperial é ameaçado mas os guardas fiéis ao reinado de Luiz 16 defendem a glória e a honra dos seus reis um jovem que é apaixonado pela França escuta as trombetas que passam a levar a todos os lugares do país a era da revolução sacerdotes a nobreza são liminarmente destruídos as fugas se fazem massa a monarquia está destroçada o pavor toma conta da França e as vozes guerreiras prometeiam quando Roger de Lillet apresenta uma canção que naturalmente irá consagrar a França para o futuro e as vozes se vão multiplicando pelas aldeias a marseleza é agora cantada a lons enfants de la patrie jovens avançam na pátria e esses jovens avançam sem temer a perda de sangue para defender o patrimônio da humanidade a revolução alonga-se terrivelmente os partidos do planalto e da planície entre devoram-se oradores inflamados combatem o rei combatem a rainha que parece ter uma vida dissoluta o que nunca foi provado os oradores estão nas praças abertas e Jean Guilhotin para facilitar a morte dos inimigos da revolução apresenta sua arma a célebre guilhotina e desse barato de horror que a França experimenta momentos de negritude de tragédia os dias do terror Mahat Danton Robespierre representam o que há de mais odiento no pensamento humano Robespierre havia sido uma esperança ele era um periodista mas os ódios partidários dele fizeram um louco e as listas imensas dos que devem morrer são sucessivas a crueldade de Mahat que sofria de uma dermatose e estava sempre numa banheira de água mais ou menos tépida assinava as mortes dos adversários sem sequer ler os nomes de repente entra uma jovem uma jovem patriota que quer dar a sua vida para libertar a França daquele biutari e então saca de um punhal e assassina o homem odiado que antes de morrer também tem a cabeça jogada dentro da água e absorve o próprio sangue morrendo afogado é Carlota acordei ela é surpreendida e guilhotinada e a anarquia toma conta da França a revolução tem momentos de beleza momentos eloquentes a liberdade de pensamento a igualdade das criaturas humanas aquela ralé que lota Paris quase cem mil miseráveis vagabundos mulheres esfaimadas o rei e a rainha foge para Versailles o imenso palácio que Luís XIV mandou construir e no excesso do luxo alguém falando da grandeza de Versailles e das despesas que abalaram os cofres da França o rei sol olhando o triunfo disse de uma maneira quase profética depois de mim o dilúvio e aquele pequeno grande rei sol morre logo depois quando seu neto está no auge do poder vem o dilúvio a revolução a matança mas Maria Antunieta é mãe devotada ela está acariando os seus filhos quando ocorre a imensa marcha das mulheres esfaimadas de Paris a Versailles caminhando com vara paus desejo invadir Versailles e destruir tudo e Maria Antunieta pergunta quando as grades cujas pontas são lavradas em ouro o que se passa em uma das suas servas de senhora as mulheres têm fome não têm pães e um caluniador escreveu da história que ela teria dito em tom de deboche se não têm pães que comam brioche não é verdade histórica e então o ódio contra Maria Antunieta se torna mais violento as matanças prosseguem mas é nesse período 1792 a 1794 que se ouve mais ainda os gritos do libertê do fraternité do igualité a liberdade a fraternidade sonhada pelo mundo e todos os valores do pensamento humano liberdade igualdade e fraternidade e uma jovem mulher que viera do interior para defender as mulheres nos grandes debates dos dois partidos está diante da multidão que lhe pede a morte estoica ela está diante da guilhotina sem uma lágrima sem nenhuma emoção ela está olhando aqueles beneficiários que agora detestam e é quando vão colocar sobre a sua cabeça o negro pano para que ela não veja o próprio destino ela o arranca e antes de dobrar-se diante da guilhotina ela dará um grito que também ficou histórico oh liberdade liberdade quantos crimes se cometem em teu nome tem a cabeça decepada mas a sua voz permanece nesse paradoxo de que o bem muitas vezes tendia necessidade do mal como se a vitória do mal nada mais fosse do que uma experiência do processo evolutivo da criatura humana na sua evolução antropo sociopsicológica e as luzes da revolução agora todas envoltas em sangue de repente ouve os clarins de um jovem general que sai da córcega invade Paris 1802 2 de dezembro naquele momento é firmado com a igreja católica apostólica romana a segunda concordata e a igreja é trazida de volta à França que a revolução havia expulsado os ódios da revolução contra Deus contra o poder clerical eram tão grandes que todos os nomes de logradouros públicos que faziam lembrar qualquer vínculo teológico foram substituídos o calendário mudou de nome as datas agora eram revolucionárias aquele momento começava um novo período para a França e talvez para o mundo mas agora com a vitória de Napoleão Bonaparte voltava o poder inquisitorial e mais tarde a 2 de dezembro de 1804 na mesma catedral de Notre Dame onde antes fora decretada a morte de Deus Napoleão é coroado imperador dos franceses a revolução acabara com o poder divino dos reis com a hereditariedade divinal e o cossego de baixa estatura repetia o espetáculo da coroação de Carlos V quando o grande império europeu germano católico dominara o mundo sob as bênçãos da igreja e dele na história universal mas algo aconteceu porque Napoleão detestava o clero ele mandou buscar o papa Pio VII para fazer a coroação e diante de 15 mil pessoas que lotavam a catedral quando o papa se levanta e é cantado o hino de glória daquele momento ele tem um impacto herde-se triunfador com manto de viludo branco coberto de flor de lins em ouro e arrebata das mãos do papa de sobre a almofada de viludo verde a coroa e singe-se desmoralizando o papa diante do mundo e de imediato coroa Josefina a sua primeira mulher imperatriz da França o horror e a alegria a tomar conta dos franceses ele havia sido triunfador em todas as batalhas a que se atirara no passado e agora um pouco de paz repousa na velha galia lugdunense e alguns historiadores perguntam por que o que é que se passa é que naquele momento dois meses atrás no dia 4 de outubro daquele mês de 1804 nascia na cidade de Lyon na rua Salah numa antiga casa de tratamento hidroterapêutico que hoje não existe mais por causa do alargamento da rua a criança Hipólite Lyon de Nisar Rivail Napoleão viera à terra com a missão de divulgar a língua francesa praticamente por todo o território francês e europeu e Hipólite Lyon de Nisar Rivail viria a trazer de volta Jesus mas não através de um decreto audacioso de um imperador senão como um grande general que comandasse uma tropa de amor e invadisse a terra iluminando a treva com a luz da ternura do evangelho de Jesus o menino vai estudar Iverdum sob as bênçãos de Henrique Pestalozzi o notável protestante o pai da educação moderna e aos 15 anos revela a grandeza da sua inteligência substituindo o mestre quando este foi a Paris para atender a uma solicitação do ministro da educação a fim de ser apresentado o método pestaloziano a cultura francesa o mundo está em uma grande transformação este exemplo da revolução francesa chega até as terras auríferas de Minas Gerais e um tiradentes sonha também com a libertação da pátria mas Dona Maria Primeira de Portugal em desvarios de loucura e a traição de Calabar encerram libertas que será também liberdade mesmo que é tarde e tiradentes vai enforcado esquartejado e parte do seu corpo colocado nas estradas de Vila Rica de ouro preto de ouro branco e da futura tiradentes para temer mas não há força que silencia a liberdade e não há poder absoluto que possa acabar com a fraternidade na terra porque o ser humano é gregário ele tem necessidade do outro para poder viver é indispensável toda vez que se isola alienação morre emocionalmente e a voz a voz daquele tiradentes irá repercutir no século segundo ou imediato e a liberdade do Brasil se faz então gloriosa na América do Norte ecoa a mensagem da liberdade igualdade e fraternidade como também pela América Latina e os grandes heróis do pensamento libertário desde Samartã ou Samartin como se queira na Argentina sobe por toda a cordilheira dos Andes e vai e vai levendo a simbólica pomba da liberdade e da paz aos países vencidos e submetidos a terrível governação da Espanha e de Portugal as luzes vão descendo sobre as trevas da ignorância e vão dando lugar ao sol das nações escravizadas mas a grande luz cairá sobre o mundo naquele inovidável sábado 18 de abril de 1857 quando na galeria d'Orléans que tivemos a ocasião de ver aqui no Palais Royale na pequenina livraria de Messier Danty é apresentado sobre o manto de veludo verde na vitrine de cristal Le Livre des Eprits nasce a era da imortalidade da alma eu vos mandarei um consolador para enxugar as vossas lágrimas a França estava esfacelada a dor a miséria da galé os partidos políticos as injunções penosas pareciam abrir as portas para uma nova revolução sim ela se dará logo mais quando morre o íncrito codificador que adota o pseudônimo de Allan Kardec em homenagem a uma experiência que tivera ali mesmo um pouco mais ao norte na veneranda Gália quando no século primeiro antes de Jesus exatamente quando Júlio César invadir as terras galnesas enfrentaram versos de tórix das antigas histórias de quadrinhos e os galnesas irão naturalmente ter a sua religião e que a reencarnação era básica absteceu da indignidade humana o vegetarianismo sobre a égide de um insigne mestre Allan Kardec sabendo dessa história Messer Rivaio Lepalveser Rivaio adota o pseudônimo que o celebriza e que passa a história da humanidade como sendo a grande luz que acaba a treva da ignorância mas é fascinante notar que tudo isso está sob o comando da divindade não se trata de movimentos radicais de idealismos ultramontanos da criatura humana nem da política chã dos personagens vis que somos nós nas sucessivas reencarnações é que o Cristo de Deus sabendo das dores que nos iriam devorar as carnes da nossa pobreza intelecto moral ouvindo o pedido dos seus amigos no momento em que ele marchava para o testemunho não nos deixes órfãos e ele olhou para trás aqueles amigos algo aturdidos não queriam ficar a mercê do destino e tomado de infinita compaixão Jesus lhe diz numa ternura de difícil repetir eu não vos deixarei órfãos eu rogarei a meu pai que vos mande o espírito de verdade que virá ter convosco que repetirá as minhas lições que vos dirá coisas novas e ficará convosco para sempre ainda não é conhecido esse paracleto e não vos deixarei sofrer no futuro se dirá que é a segunda volta de Jesus pois é neste mesmo período em que a revolução industrial toma conta da Inglaterra e a criatura humana se torna os primeiros escravos da máquina que nos vai robotizar que nos vai hoje fazer corações frios e sentimentos devorados pela cibernética na sua velocidade incomparável em que o vazio existencial a indiferença pela dor do próximo pelas tragédias que nos sucedem a miúdo pelo terror em Okan na Nova Zelândia mas também ali numa escola do interior de São Paulo em que dois garotos assassinam seus colegas friamente e deixa o horror a arma mortecida no momento em que uma barragem no Brasil arrebenta-se e leva dezenas quase centenas de vidas no mar de lama desastre previsto assinalado faltando apenas a data para acontecer e a negligência nossa do povo que tenhamos conhecimento porque um pouco antes acontecer algo semelhante e irá acontecer depois porque está programado e as medidas de emergência talvez não nos salvem deste horror das mortes coletivas e trágicas então o consolador vem para poder apagar essas terríveis manchas que nós colocamos no sol da verdade e de braços abertos ele vem dizer venho como outrora aos transviados filhos de Israel e logo ouvia minha mensagem a palavra dulcida de Jesus chega pelo evangelho segundo o espiritismo para nos advertir e para dar sentido a nossa vida que ficou rasa chã imediatista asselvajada em que nos comprazemos na dor do próximo ou nos banqueteamos como chacais sobre os restos cadavéricos que os poderes do capitalismo encréu e piedoso deixam neste mundo atormentado entre o excesso de uns e a nulidade de outros a organização mundial de alimentos chamada FAO que tem a sua sede na Itália vem proclamando dentro de dez anos irão morrer a fome oitocentos milhões de pessoas quatro vezes a população do Brasil quatro vezes oitenta milhões por ano a fome nem as bolachas feitas de terra que se come em Moçambique ou nos países miseráveis na Etiópia em que o trono do rei leão era todo de ouro maciço e a miséria galvanizava as ruas e Selassie comandava o povo miserável na Bicínia que os italianos terminaram de esmagar um pouco antes da segunda guerra mundial essa escravidão de uma imprensa infeliz que prestigia o crime em detrimento da verdade que orvida a grandeza heróica e estoica de mães abnegadas de pais anônimos que tem as mãos marcadas pelo arado pelo trator pela enxada para educar os filhos e escolas quase inexistentes o silêncio dos bons como gritava Martin Luther King Jr não me preocupo tanto com os maus mas com silêncio dos bons a anuícia dos bons para quem tudo está bem aparentemente momentaneamente porque o mal vai lá vai chegar é um polvo de mil tentáculos que vai crescendo e que nos atinge a todos mas nesse aspecto famigerado de desamor em que todos estamos quase armados uns contra os outros quando quando ele havia dito que ficássemos amados uns pelos outros a luz meridiana do amor de Jesus paira sobre a grande escuridão e uma era nova surge no bolso da humanidade Cristo vive a ironia o deboche a perseguição dos enseguecidos pela loucura do materialismo não lhe consegue empanar a grandeza especial nem a glória da imortalidade ele é a primeira prova da imortalidade quando volta do sepulcro que permanece vazio até hoje certo dia Emmanuel através da mediunidade ímpar do apóstolo Francisco Cândido Xavier dirá de uma maneira sutil todos procuram saber o que teria acontecido com o cadáver de Jesus e o Chico Xavier faz uma pausa eu estava lá e diz implodio implodio para não ficar vestígios parecendo dizer que a medida em que nós vamos crescendo temos o controle da mente sobre o corpo e teremos o poder de superar o corpo como já vem acontecendo em que a consciência liberta de prejuízos de toda a natureza irá governar o mundo de bênçãos de esperanças de alegrias sobre a égide de um só pastor os nomes das crenças desaparecerão e Allan Kardec deixou muito claro quando perguntou aos imortais será um espiritismo a religião do futuro de resposta não será o futuro das religiões irá iluminar as religiões com a reencarnação para se entender a justiça divina com a comunicabilidade dos espíritos para provar a imortalidade da alma com a pluralidade dos mundos habitados para demonstrar que a casa do pai e a vida tem muitas moradas e assim sucessivamente então estamos no momento em que vamos saindo da treva da direção da luz da fraternidade da solidariedade porque é necessário nascer morrer renascer progredir sempre esta é a lei universal que não foi feita por um homem e que venda erraticidade na direção da terra neste momento portanto almas queridas em que nós vemos o estortar das paixões o domínio da perversidade sobre a justiça a indiferença dos cômodos ante a miséria que se alastra não deixemos de pensar naquele que é o caminho da verdade e da vida como traduziu o emérito professor Carlos Juliano Torres Pastorino a frase se encontra muitas vezes repetida eu sou o caminho vírgula a verdade e a vida e Pastorino procura demonstrar que isso foi trabalhado para facilitar o mistério da Santíssima Trindade se eu sou o caminho se eu sou a verdade se eu sou a vida eu sou Deus quando ele teria dito em aramaico traduzido ao grego eu sou o caminho da verdade e da vida e ninguém chegará meu pai senão através de mim ele demonstra que não é Deus mas que é o filho excelente de Deus através do qual nós poderemos chegar a divindade que nos aguarda e que carregamos neste ser propínculo que está em nós como faz ciclo de luz da expressão emmanuelina para podermos encontrar este Deus longínquo que nos aguarda não nos deixemos perturbar há um grande silêncio e de quando em quando um clarim que toca anunciando era nova aí estão os apóstolos da era nova é porque retrocedi na história para poder narrar a terrível noite de São Bartolomeu em que a França adquiriu um débito imenso perante a consciência cósmica porque duzentos anos depois aqueles criminosos da noite de São Bartolomeu e dos dias que seguiram até a conquista de São Michel e pelo cardeal Richelieu vão renascer por volta do século XVIII reencarnados nos revolucionários que desejam a liberdade que proclamam a igualdade e que cantam a fraternidade mas quando eles voltam ao mundo espiritual está determinada chegada do Consolador à Terra e o único lugar em que o Consolador poderia vir era Paris porque Paris era cidade-luz a ponto de haver uma forma proverbial que dizia é melhor ser vaiado em Paris e no mundo inteiro ignorado do que no mundo inteiro aplaudido e em Paris desconhecido Paris era tão fascinante que a moda nascia pela manhã amadurecia ao meio dia envelhecia ao entardecer e morria à noite para renascer no dia seguinte teria que nascer na cidade-luz mas o karma utilizando uma palavra sânscrita que não está no espiritismo mas as dores que pesavam cosmicamente sobre Paris teriam que ser aliviados aliviadas para receber esse espírito de Escol que fora queimado vivo em Constança no dia 6 de julho de 1415 pelo crime de proclamar a liberdade religiosa a liberdade do idioma nacional na pequena igreja de Belém em Praga a sua querida Praga na condição de Iarhus inspirado também pelo eminente colega da Universidade de Praga que foi queimado exatamente um ano depois Jerônimo com mais de 80 anos o espírito Ismael é convocado por Jesus para poder o Brasil receber esse maravilhoso presente da evolução humana para receber esse archote de luz porque o Brasil não tinha débitos históricos graves eram a guerra do Paraguai e a escravidão negra mas a escravidão negra era portuguesa e uma brasileira proclamou a lei áurea a 13 de maio de 1888 a jovem e delicada brasileira princesa Isabel e a guerra do Paraguai tão lamentável o Brasil iria pagar mais tarde com a construção de Itaipu muito mais útil ao Paraguai que nos vende energia da obra colossal que é uma das maravilhas do mundo moderno que foi construída no Rio Paraná Paraguai mas era necessário dizia São Luís ao nobre espírito do anjo Ismael o que é que o Brasil nos dará para nós darmos a glória da doutrina da de Jesus e foi negociado entre aspas que o Brasil receberia dois milhões de franceses aqueles mesmos da noite de São Batonomeu aquele outro da revolução de 89 que teriam que nascer no país neutro em que não houvesse os ódios para uma nova revolução assim é a lei da reencarnação nasceriam numa terra com a qual não tinham compromisso mas que era um Éden para dar-lhes a liberdade e logo começaram a renascer das terras brasileiras desde o momento histórico de Napoleão Bonaparte aqueles franceses exilados para que por volta de 1857 em diante as notícias de Paris chegassem à terra brasileira e encontrasse uma imensa receptividade a cultura era francesa a democracia exigia que todos os diplomatas se comunicassem em francês e então a doutrina dos espíritos vem na língua francesa e encontra aqui almas francesas que de imediato sintoniza com o método o método platônico o diálogo a melhor maneira de educar e encontra uma receptividade desde o arroio chui até as grandes catadupas de água da Amazônia o espiritismo fascina a alma brasileira que recebe do coração da África negra os seus arquétipos as suas comunicações mediúnicas e na alma gentil dos indígenas as lindas canções de natureza mitológica de Tupã de Cessi de Peri do rio Solimões repetindo a bíblia e choveu 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 então Tupã disse ao primeiro casal montem em uma palmeira para reproduzir o mundo mais tarde e numa das imensas palmeiras ou palmácia perto do Maranhão eles se exilaram e as águas levaram até longe onde a palmeira ficou e eles saltaram e repovoaram a terra nascendo o rio Solimões a mesma mitologia bíblica do dilúvio que foi parcial e não geral e o Brasil recebeu as menções de espíritos de Escol daqueles pioneiros do cristianismo da primeira hora leia-se o Ave Cristo do Espírito Emmanuel das Galhas a vida cristã na cidade de Lyon por volta do século segundo leia-se a vida do irmão Corvino dedicada a educar crianças e leia-se Adolfo Bezerra de Menezes cerca de 17 séculos depois o apóstolo da caridade repetindo os momentos da grande colina de Lyon onde ainda encontramos os vestígios da cultura romana aqui está portanto o espiritismo de alma francesa amparado por almas francesas ante a brasilidade que se fascina entre este povo miscigenado em que os ódios se desfazem como a névoa da noite ao beijo do dia nessa alma brasileira gentil e cantante rica de esperança neste país continental Jesus abre os braços e escreve Humberto de Campos em uma alegoria fascinante pátria do evangelho coração do mundo quantas ironias eu tenho ouvido a respeito disso mas a ironia não abate o ânimo da grandeza e gostaria de confirmar não que o Brasil é uma nova Israel mas de confirmar o acerto da mensagem porque no século 20 depois da segunda guerra mundial permitam-me os europeus foi o Brasil que levou de volta que reacendeu a mensagem do evangelho de Jesus Portugal estava sob a dominação de Salazar 40 anos de ditadura era proibido o culto religioso do espiritismo eram proibidos comunismo e maçonaria todos colocados no mesmo volume e destruídos quando chegaram os primeiros brasileiros e em pleno período salazarista cantaram o evangelho de Jesus na rua da fé na casa da comarca de Arganiro no dia 15 de agosto de 1967 era não só proibido mas a PIDE a polícia internacional de defesa do estado inspirada na gestapo da Alemanha brandia e praticava atos ignóbeis e a alma brasileira ela estava falando daquele Jesus da montanha não crucificado mas o Jesus do lago de Genezaré que amava as criancinhas e distendia os braços à dor no mesmo período de 67 na Espanha vencida pelo generalíssimo Franco onde era proibida a propagação da doutrina espírita que já havia sofrido ali o terror do abominável na alto de fé de 9 de outubro de 1860 era proibido sob pena de prisão a prática do espiritismo porque o estado era católico e a alma brasileira vai e canta vai cantar em Barcelona em homenagem a Maria Domingo Soler e o pequeno grupo subterrâneo de pessoas espíritas pede permissão policial eu tenho o documento para quem quiser ver e a polícia cede porém pede para que o número seja reduzido dos participantes e renasce o espiritismo da Espanha renasce em Portugal mais tarde na Polônia do Papa João Paulo II é proposta uma mensagem espírita numa livraria esotérica e quando chegam o orador o tradutor e mais dois amigos a polícia estava na porta porque assolados pela intolerância clerical católicos pretendiam empastelar o local e proibir que assim fosse e ali estava a polícia secreta porque era alguém que havia recebido o título da paz internacional em Genebra e que a polícia chegou à conclusão de que não ficava muito bem para a Polônia em nome de uma fé religiosa impedir que alguém que carregava a mensagem da paz terrestre fosse interditado de falar a respeito das suas ideias espiritistas e aqueles mesmo policiais participaram da reunião e ficaram até o momento em que foi criado o primeiro centro espírita após guerra na Polônia Grupo Espírita León Deni e assim por diante na Suíça na Inglaterra nos Estados Unidos Chico Xavier ali estivera com o doutor Valdo Vieira em 1965 mas não havia movimento espírita era movimento espiritualista e numa cidadezinha Elan College da Carolina do Norte na residência de um árabe brasileiro que traduziu ao árabe o livro dos espíritos Messie ou Mr. Haddad começava um pequeno grupo a surgir nas terras da Carolina do Norte do período terrível da Guerra de Secessão e em 67 em Miami os que fugiram do regime totalitarista de Cuba criaram o primeiro centro espírita através de quatro venerandos espíritas que haviam emigrado para as terras norte-americanas e assim por diante sucessivamente poderíamos aqui repetir e narrar a história do espiritismo na Europa na América do Norte na Ásia graças ao Brasil foram almas nascidas na terra do Cruzeiro que levaram a mensagem cristã e muitas pessoas me diziam mas Divaldo na Europa tem que se pregar o espiritismo científico lenda porque toda alma tem sede de amor tive a ocasião de pregar há 32 anos na Suíça em Zurich em uma instituição pertencente ao Unesco e a condição era não falar a respeito de reencarnação nem a palavra espiritismo porque o tradutor era um pastor protestante que viveu em Jacarezinho aqui no Brasil no estado de São Paulo ou do Paraná e então eu tive a alegria imensa de dizer eu fui convidado para proferir uma palestra espírita porque eu sou espírita e rogo desculpas declino do convite da honra mas se me permitirem eu irei falar de espiritismo e assim iremos criar no G19 Gaiman Strasse número 19 o primeiro núcleo espírita da Suíça e hoje temos a Federação Espírita Suíça e assim também na Itália na Suécia graças a uma dama brasileira que se casando com o sueco foi viver em Estocolmo e ali começou com o culto evangélico do lar e lutou tenazmente para traduzir ao sueco o livro dos espíritos o mesmo na Holanda pegando a antiga tradução e modernizando-a e assim por diante em Oslo em Helsinki e nos demais países europeus foram as almas brasileiras que acenderam a chama e hoje o espírito esplende na parte filosófica na parte ético-moral religiosa e claro na parte científica também daqueles que fazem os estudos profundos do perispírito da fisiologia da mediunidade dos valores éticos morais construindo essa era nova que é o mundo de regeneração para o qual estamos caminhando então poderemos exultar ó Catarina de Médices ó duquesa e duque que incendiaram a França reencarnar-se ou no Rio de Janeiro essa mulher que possuía uma grande parte da França e da Bélgica e o seu filho sob provações indescritíveis era mãe de cinco filhos quatro deles tiveram mortes horríveis uma delas talvez a primeira engenheira civil do Brasil estava examinando o prédio na avenida Rio Branco do Rio quando tupeçou e caiu do vigésimo andar e assim sucessivamente até que essa mulher atormentada que era a grande duquesa procurou o médium Chico Xavier e ele recebeu numa página de beleza incomum que está num dos livros publicados pela Federação Espiritual Brasileira o espinho da fé de autoria de Newton Boechat a prova de que ela era a notável duquesa da tragédia de São Bartolomeu porque ninguém escapa dessa frase nascer morrer renascer tu agredir sempre essa é a lei e onde estarão aquel outros aqui entre nós quantos de nós temos uma ternura especial pela França particularmente por Paris ou por Berlim ou por qualquer outro lugar ou simplesmente como Eurípides Barçanulfo pela pequenina cidadezinha de sacramento que era um burgo de duas mil almas e esta estrela luminífera que havia vivido na Suíça numa reencarnação gloriosa do grande fisiognomista suíço religioso estaria na figura de Eurípides cristão da primeira hora o cristão Rufus que foi atado a dois cavalos que dispararam no sentido contrário e o despedaçaram ali na querida Lyon quantas vezes me tenho surpreendido oh meu Deus que ânsia tenho de voltar para ver os acontecimentos históricos de lá para cá e não nos seus efeitos daqui para lá então a história dizia Cícero o filósofo latino é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade e completava Lord Bacon no século 17 uma filosofia superficial leva o homem ao materialismo uma filosofia profunda leva o homem à verdadeira religião até estemos neste momento de expectativas em que o amor canta o hino à beleza e nos conclama à entrega do nosso pensamento à fraternidade à liberdade que Allan Kardec coloca numa tríade pestalosiana trabalho solidariedade perseverança escreveu Pestalozzi e o Insigne Mestre trabalho solidariedade tolerância nessa tríade deima-nos as mãos e tenhamos a coragem de cantar de agir de viver a doutrina espírita em nossas vidas de abrirmos os canais e conectarmos com este mundo transcendente para que a nossa alma expresse Jesus nossa voz cante Jesus nossas mãos ajam como de Jesus no momento em que todos precisamos de ternura de paz de entendimento e até de compaixão e ao revés de fazer o coro da diversidade da injustiça da separatividade da dissenção temos os braços na união que Bezerra já dizia faz a força o feixe de varas da parábola do evangelho uma vara só qualquer um arrebata arrebenta duas três cinco mas um feixe de varas ninguém arrebenta somos o feixe de varas Jesus e queremos agradecer que a honra e merecida de reflexionar nesses termos de pensar que já estivemos ontem nas tuas fileiras e te traímos e agora nos das a oportunidade última por certo porque no mundo de regeneração não haverá lugar para a traição nem o crime para as doenças devastadoras nem daquelas que degradam a criatura humana e então nós queremos agradecer-te queremos dizer-te Senhor que temos tudo mas também ambicionamos muito mais nós gostaríamos de ser semelhante a um sendal um sendal de estrelas para que as noites da terra fossem belas mas em nossa pequenez nós te dizemos desta vez deixa-nos ser um pirilampo na noite escura clareando a amargura de quem anda na escuridão eu gostaria de ser a chuva generosa que caindo sobre a terra porosa arrebedecesse o chão mas se eu não conseguir eu te quero pedir para ser um copo com água fria para matar a sede a agonia de alguém na desesperação eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores mas a minha pequenez diz-me desta vez que eu não poderei conseguir então eu te quero pedir para ser uma rosa solitária na frincha da rocha colocando beleza no altar da natureza eu desejaria ser um pomar de frutos maduros para matar a fome da humanidade mas não posso então deixa-me ser uma árvore generosa frutífera ou então senhor eu gostaria de ser um trigal um trigal maduro para colocar o pão que atendesse a miséria da multidão mas quem sou deixa-me ser um grão que caindo do chão se multiplique no milhão e atenda a fome da multidão senhor eu gostaria de ser a montanha altaneira de onde se tivesse a visão da terra inteira mas nada valho só como a pedra deixa-me pavimentar o chão eu queria ser uma escada que levasse os heróis a culminância mas não tenho recursos então quero ser o primeiro degrau que permita subir e alcançar o seu fanal eu desejaria ser poeta orador artista esteta para cantar a tua palavra mas me falta luz não tenho estesia deixa-me ser alguém na estrada para quando passar um estranho por mim eu lhe pergunte quem és tu e ele dirá sou teu irmão então dá-me tua mão eu irei contigo sou teu amigo e lado a lado pudesse cantar ó Senhor eu gostaria de ser fiel a tua mensagem de amor por isso te digo que nada sou mas utiliza-me para levar a grandeza do véu da fraternidade ao céu da imortalidade abraçados como irmãos cantando a oração infinita do perdão da solidariedade e da glória do teu amor aplausos aplausos Obrigada.